Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Vou trazer para vocês hoje, gente, mais uma aulinha de decoração. E eu tinha um desafio para fazer nesse bolo, porque esse bolo era para um casal que estavam completando aniversário. Não era aniversário de casamento, era aniversário deles mesmo. Então, era um bolo para homem e mulher, né? E eu sugeri para a minha cliente estar fazendo aí um bolo dourado, que combina tanto para homem como para mulher, certo? Então, eu vou fazer um balão cake aí e vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá? Esse bolinho aí, ele é um aro 23, ele ficou com exatamente 3 kg, gente, 3 kg e 70 e poucas gramas. E ele serve aproximadamente aí 30 a 35 pessoas, tá? Tá com uns 12 centímetros de altura, ele ficou altinho. E eu estou usando aí chantilly puro, o Norcal Chantil Mais. Então, eu fiz a pré-selagem e a gente vai aplicar o nosso chantilly aí no bolo para a gente fazer um trabalho com espátula. Essa semana, gente, hoje é dia 6 de setembro, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo aí. Vai ao ar dia 7, né? Nosso feriado aí. E essa semana eu vou planejar um vídeo mais elaborado para vocês aí, gente, com receita de recheio, massa, tá? A gente tem colocado bastante decoração aqui já, né? Então, vamos partir para um conteúdo aí um pouquinho diferente essa semana. E assim que o nosso canal completar 300 mil inscritos aí, a gente vai fazer aí umas duas semanas de aula todos os dias para vocês aí, tá? Estou planejando uma aula gratuita online aqui no canal, porém tem... Até o final do mês de setembro aí a gente conta para vocês aí o que vai ser, né? A gente vai divulgar aí o que vai ser tudo certinho para todo mundo se programar, tá bom? Então, com a manguinha aí, ó, eu estou preenchendo. Gente, eu tenho percebido que às vezes de extraída aí a gente não coloca, eu acabo não colocando bem encostadinho as camadas de chantilly ali quando a gente vai depositando no bolo, né? E isso acaba trazendo mais possibilidade de bolha de ar no nosso bolo quando a gente vai fazer o alisamento, tá? Então, vocês procurem fazer bem fechadinho aí porque vai evitar mais da bolha de ar no bolo de vocês. Então, a gente vai trabalhar com uma espátula de textura e eu fiz uma misturinha de pó aí e vocês vão ver o resultado que ficou, tá bom? Então, já quero pedir aí para quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Se você assistiu um vídeo e não gostar, faz uma revisão aí, né? Não julga a gente por um único vídeo e continue aí, gente. Os nossos inscritos do canal, os novos inscritos aí, continuem compartilhando e nos ajudando a fazer esse canal maravilhoso aqui, abençoado por Deus, a crescer cada vez mais, né? Não esquecem de seguir a gente lá no Instagram também, tá? O meu Instagram lá é parisandelinemarileia. Sempre fica o link aqui abaixo de todas as minhas redes sociais. Quem quiser conhecer os meus trabalhos lá, os meus primeiros trabalhos, desde que eu iniciei na confeitaria, a gente tem a nossa página no Facebook, que é Criar e Compartilhar com Paris Cake Design, tá? Temos o grupo no Facebook também. É, o nosso grupo no Facebook, gente, é Criar e Compartilhar com Paris Cake Design e a nossa página é o mesmo nome do canal, tá? Paris Cake Design. Então, acompanha a gente nas redes sociais. A gente tá produzindo aí o nosso e-book, já fizemos a capa, já temos algumas páginas aí em produção. Logo, logo vai ter novidade aí, né? Pra quem tanto pediu aí o nosso e-book de massas, recheios, coberturas, né? Um preço bem acessível pra vocês aí, tá bom? E não esquece de seguir a gente no Instagram, porque eu tô sempre postando stories lá, né? Das minhas atividades, do que eu tô fazendo, né? Os bolos, os vídeos que vão vir pro canal, tá tudo sempre lá no Facebook, lá no Instagram. Então, eu usei a espátula de textura aí, amores. Passei a espatula alisadora, deixei bem retinho, né? Fiz a quininha ali em cima. E ali eu tô passando num paninho próprio, que eu deixo separadinho ali pra minipar o bolo, pra tirar o excesso ali, pra dar um acabamento melhor, né? E com o cabinho da colher, gente, eu adorei esse efeito aí, que a minha colher, ela tem um cabinho redondo, eu fiz esse efeito, é a espiral aí em cima, tá? Ficou muito lindo. E já já eu vou falar pra vocês o valor que eu vendi esse bolo, tá? A hora que eu finalizar. E olha só que efeito bacana que ficou com esse cabinho da colher aí. Agora, gente, eu fiz uma misturinha aí do pó, é a solução alcoólica. Eu coloquei o pó amarelo damasco, o pozinho pra decoração amarelo damasco. Coloquei o dourado egípcio e coloquei o dourado cintilante também, tá? É da Fab. Então, deu esse tom de dourado bem diferente, aí ficou bem lindo. Eu achei que ficou bem no tom do balão que eu tinha, né? Que eu ia utilizar pra fazer a decoração do bolo. Então, por isso que eu decidi fazer essa misturinha aí e ficou bem no tom mesmo. Eu super amei. Ali em cima eu não quis fechar muito com dourado, né? Só fiz um sombreado ali pra deixar um tonzinho de branco aparecendo. E a gente vai finalizar aí com o balão e com o tupperzinho, né? Agora eu tô limpando a quininha aí, né? A gente coloca o paninho ali na espátula que facilita. E como eu vou mandar esse bolo embalado, gente, com a tampa, o meu disco era menor do que o meu prato. O prato de... pra mim enviar, né? Então eu passei um pouquinho de recheio pro prato não escorregar pro lado. Aí eu enchi os balãozinhos, né? E coloquei um papelzinho filme ali embaixo onde ia entrar no bolo pra isolar os canudinhos tudo junto. E esse tupperzinho aí que eu mandei fazer que é o nome da aniversariante e do aniversariante, né? Era Sérgio e Sabrina, 39 anos. E eu achei que ficou bem lindo. Tava no desafio aí pra fazer um bolo, né? Pra dois adultos aí, homem e mulher no mesmo bolo. Então, achei que super combinou. Então eu paguei 20 reais no tupperzinho que eu mandei fazer, tá? E o valor do bolo, 170 reais. Lembrando que pesou 3 quilos, tá? Esse daí é o resultado, amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou utilizar essa tampa que eu cortei o fundo pra mandar o bolo embalado. Assim, pelo menos, a lateral vai coberta. E é isso daí, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus